E aí galerinha, boa tarde pra todo mundo aí nessa sexta-feira aí ó, todo mundo essa hora no serviço já ansioso pra ir embora né 4h45, já começa a guardar as ferramentas, 5h tá debaixo de chuveiro, 5h25 já tá correndo pro relógio de ponta Eu sei, amanhã é hora extra, muitos vai, outros não, vai ficar em casa olhando os pombinhos né Vai levar os pombinhos pra soltar longe, sabendo Mas é isso aí, agora vou tá soltando a pombada agora tá aqui no terreiro, vou tá fazendo um tratamento que eu vejo vocês que quiserem comer alguma coisa E se tiver voando vou tá filmando aí pra tá postando aí pra rapaziada aí ó, com as galeras todas aí do canal, tá ok? Então vamos lá pro vídeo aí, segue o vídeo aí com um fundinho de música aí ó E eu vou começar a soltar a pombada agora aí ó, Iberás aí no terreiro aí ó Segue o vídeo aí ó Segue o vídeo aí galera Segue o vídeo aí galera A solta a pombada aí ó A solta a pombada aí ó Vai lá pombada, vai lá pombada subindo para a live voaram, voaram umbandas voaram e aí ó, bandinho quinho no céu e aí, vamos esperar aí para ver quem é que vai voar, quem é que não vai aí, olha o bandinho que voaram aí, bandinho pequenininho no céu aí ó, pega o vídeo aí ó, nessa tardinha aí ó, 4 horas e pouca da tarde olha o bandinho no céu aí ó vamos ver se não põe o restinho no esponho para voar aí ó, usa o bandinho para voar aí ó cega o vídeo, cega o vídeo um bandinho mais em cima, um bandinho mais embaixo vai lá pombada uma pombada no céu cruzando aí ó olha lá pombada, olha lá pombada vamos filmar daqui da rua pombada no céu vamos catar, vamos procurar lá ó o bandinho, ó o bandinho pega o vídeo aí galera com fundo de música aí ó a pombada, o banho quase todo no céu aí a tarde aí ó, sexta-feira aí ó 16 de abril 16 de abril olha lá o bandinho né, pra lá vai ó a pombada, cega o vídeo, cega o vídeo a pombada né, que tá passando lá ó vamos ver até onde essa pombada vai vamos ver, vamos ver até onde vai lá pombada nessa sexta-feira aí ó quatro e pouca da tarde e a pombada rasgando o céu aí ó o bandinho quase todo aí ó vai lá pombada Renatão aí ó, de Sarvedo, Minas Gerais mostrando a pombada agora à tarde aí revoando em cima de casa aí ó cega o vídeo aí galera vai lá pombada salve salve pra todo mundo do canal aí ó nessa tardinha aí ó o sol tá quase sufando aí e a pombada tá cortando o céu aí ó ó o nível do sol lá ó vai lá pombada, vai lá faz sua revoadinha da tarde de sexta-feira aí ó Renatão, Renatão de Sarzedo aí ó olha aí Marquinhos do bairro Santo Antônio na pombada no céu aí Marquinhos nessa tardinha agora aí ó e amanhã é sabadão sabadão de manhã tem vídeo novos aí ó na faixa de 6h40 e os bichinhos vai tá no céu aí ó se Deus quiser vai lá pombada a pombada, a pombada passando aí ó segue o vídeo, segue o vídeo aí ó com fundo de música aí ó e a pombada cortando o céu em cima de casa aí ó só revoando em cima de casa aí ó é Renatão aí nessa sexta-feira 16 de abril mostrando a pombada pra galera aí ó vai lá pombada ó virar lá ó só na quebradinha de asa aí ó Renatão, Renatão de Sarzedo aí ó segue o vídeo, segue o vídeo galera segue o vídeo a pombada só cortando o céu em cima de casa aí ó na tardinha de sexta-feira aí ó vai lá pombada, vai lá pombada segue o vídeo, segue o vídeo lembrando a galera aí ó estamos chegando a 5 mil inscritos aí hein gente falta 19 inscritos aí ó pra nós completar os 5 mil inscritos aí do canal salve, salve pra galera aí ó é Renatão de Sarzedo aí ó no pombal, 19 casal deitados no ninjá hein pra chocar hein quero fechar aí a semana que vem aí com 25 casal chocando vamos lá, vamos lá segue o vídeo aí ó só pegando a altura olha lá, quebrada de asa só quebrada de asa lá ó o avião entrou no meio olha lá o avião no meio deles lá rodando ó só pegando a altura só pegando a altura pega o vídeo aí ó na tardinha de sexta-feira a pombada, a pombada cortando o céu aí na sexta-feira aí galera segue o vídeo revoadinha de sexta-feira aí ó 16 de abril a pombada já tá querendo descer aí ó boa revoada de hoje a tarde viu gente boa revoada mesmo quebrada de asa lá vai lá pombada vai lá pombada segue o vídeo, segue o vídeo com fundo de música aí ó tão querendo encostar já aí ó tão querendo encostar hein ó tão pra posar tão posando ó tão posando o prédio é isso aí ó agora vamos caminhar lá pra casa prontinho galera já estou aqui em casa a pombada tá lá em cima do prédio lá lá bem zoom aí pra todo mundo ver ó vira aí né então é isso aí galera mostrei a pombada pra vocês aí o revoadinho agora de tardinho aí ó e os cumbos já estão com a barriga cheia tô vendo que o milho dentro do pombal então não preciso tratar por enquanto agora então até mais tarde aí talvez mais tardinho vou fazer um vídeo ao vivo uma live ao vivo aí da bicharada aí dentro aí tá ok? espero que todo mundo gostasse do vídeozinho aí ó e até o próximo vídeo fiquem de olho hein e não se esqueça de se inscrever e dar aquele joinha pode sentar o dedo sem dó tá ok galera? um abraço aí ó e aí e aí canasta e aí e aí Obrigado.